Oi gente, tudo bem? Eu sou o Maestro Pinocchio, estou passando aqui para dizer para vocês de um material muito top que chegou para mim aqui, tá? É uma captação da Harmony, muito boa, gente, olha, essa é perfeita, não muda o som. Eu estou aqui, ó, fazendo uma live, Lucas e Luan, Barretos, mas tanto que é perfeita. O som do acordeon não mudou, e no estúdio também tem um negócio legal, no estúdio você pode gravar sem microfone, é muito perfeito, muito bom, recomendo, gente, pode usar aí, muito legal, estou muito feliz com isso aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.